Rapaz, agora que eu consegui fazer um vídeo pra vocês, tentei editar esse vídeo, galera. Eu tava... falei com vocês ontem aqui que gazei tem um culto, aí né? Tive que ir lá buscar um pessoal, trazer um pessoal, fizemos o culto, pum, deu certo. E vou mostrar pra vocês aqui também uma coisa deliciosa, ó. Beijinho, papai, ó. Olha lá. Ó, deu pra fazer duas tortas, bem grande. Beleza, galerinha? E nós aí, ó, os brabos tão aí. Olha lá, ó. Chama, papai. Galerinha, eu quero agradecer a todos vocês aí, né? Que, assim, deram muita força aqui, né? Nos momentos difíceis do canal aqui, né? Que a gente também passa por muita coisa, assim, difícil. E também nós estamos passando por um momento muito delicado ainda, entendeu? Mas, devagarzinho, nós vamos superar, né? E tem muita gente aí, né? Mandando o número do WhatsApp. Nós montamos um grupo, graças a Deus, um grupo do WhatsApp aí. Mas, se Deus quiser, quem quiser, aí, ó, participar do nosso grupo do WhatsApp, é só deixar o número aí, entendeu? E participar. Obrigadão aí, entendeu? Agradecer a vocês aí. Mas, amanhã, amanhã dá pra nós tocar. Amanhã dá pra nós tocar. Sábado também vai dar. E domingo também vai dar. Então, vai ter bastante conteúdo pra nós ir. Eu tô fazendo um vídeo por dia, pela correria do culto que teve aqui em casa, né? Graças a Deus. A gente também não só pode gravar vídeo, não. A gente também tem que agradecer a Deus. Eu botei o som aqui dentro. Por que que eu botei o som aqui dentro? Pra poder eu ter espaço lá na varanda minha, lá fora, entendeu? Que o som, quando eu vou tocar, eu toco lá na varanda. Por quê? Que dentro de casa aqui, faz muito barulho, não tem nada, entendeu? E aí, a gente... Entendeu? A gente vai, pega o som, põe na varanda. Tocou, pum. Não quis, ah, não quero ficar lá fora. Não quero... O som fica lá fora, na varanda. A gente põe o som aqui dentro, como ele tá aqui. E ele toca aqui dentro. Mas aqui dentro, porém, tem que ser no volume baixo, entendeu? Se eu botei um volume muito alto, ele incomoda muito. Caia muito barulho. Imagina esses dois aqui tocando também, juntem. Vai ser quatro brabos tocando. Aí nós vamos ver se nós faz a caixa também. É, eu falei com vocês que eu ia mandar mensagem pra menino, mas não... Tipo assim, não mandei mensagem pra ele, entendeu? Tem que ver se um colega nosso também vai ceder a madeira pra nós tentar fazer. O NDF eu creio que tá mais caro, porém... Nós vamos ter que fazer, né? Não tem jeito. Bora que bora, galerinha. Tocou.